Planeta louca, no final da limpa. A canção vai por luzões, a pior de certa. Todos lados que não se demamar da mão, Tesdô, muito obriga, agora é papai que pode tocar. Deixa o tempo, então todo sustento. É modulo. Ao lembrar na roda, você transpira e te faz crescer o sofrimento. Isso é modulo. Toninho, mano faz coiaço e vende envolver o movimento. Lute, isso é modulo. São reis do culturo, isso é modulo. A partir dos anos 90, onde a história começou O que chamamos de Kuduro, é que tornemos um criou Os indutados que falam, porque esse peixe chegou melhorou Tô de burra, com seu casucuta, paca louca, com seu não burro Como recordar a viver, vou falar da igreja rainha Muita e dia é fofandão, sabemos que a morte é ingrata Porque levou a misanda e a própria lixa dos abalô Onde que andou perereca, a morte também lhe levou Esse toque quem não dançou, virava, provou e gostou Comitou de gota-se mal, rei herdei o pai diesel Suca agressivo e nem é crazy, meu conto é nem de me cavar Que respeite não porque em vezes eu ralo a forte tipo você Tempo o king da jamaica, eu sou o king of da barra Único wiki manda nas placas Mora jota, cara negarei, não tem como negarei PIGAÇO Não falar do Kuduro não tem como, hoje é o estilo que mais fascina Ele surgiu que nem o fumo, ontem tava embaixo e hoje tá em cima Dos anos de 90 e tal, apareceu uma lajeu na boa Com suas asas e potencial, e demonstrou naquela altura Tua salgo novo pra cultura Como o tempo do Kuduro O Kuduro ficou com sua cara, através da força que dói a garra Depois disso ainda me lembro, aparecerá também outro membro Como o Rei Web e Vitor de Castro, Virgínio foi aí outro dado Que deram também seu contributo com muito amor Falou do Moura de Rei Herde que levou o Kuduro no exterior Pai disse a máquina de enfermo Dominique bebeu chorão Salsicha e cota simano Perereca e o Amizade Propa lixa e o dedo e vini deixaram o interno a saudade Pofa, andar pareceu com o Rima Bruno Wem, mudando o clima Trouxendo cultura inteligente, maduro e puro e mais consciente A todos vocês agradecemos Até que não mencionamos, pode crer que não vos esquecemos Sem refugio entre o outro forte Hoje o Kuduro é teu e meu Hoje o Kuduro é nosso Abraço fã Marabito pra moite Escautei com a vida Puta sacana Lanil tá bem grande Madonna do Kuduro O Juchu pra moite Comandante teu don Alelino pra moite Mas vem do Barcelona Afebrou Afebrou O Juchu da Panta E se papadadim O que é destruído Saiu Simão Prata Vidés Olimpas